Música Bom, então vamos lá continuar, esse aqui é o oitavo episódio, acho que esse aqui é o sétimo episódio de Dante's Inferno E esse episódio aqui, bom, não vou atrapalhar esse aqui não, que é quando, esse é o anel da fraude, né, que eu, aqui vai ter vários minigamezinhos, eu vou tentar fazer esse episódio aqui o mais rápido possível É, Beatriz já tá com uma rainha do inferno já, né Esse episódio aqui é um pouco chatinho porque ele tem uns desafiozinhos que não dependem muito da minha força e magia Algumas tarefas que eu vou ter que cumprir, e se eu não cumprir eu falho, né E aí esse episódio aqui, eu já imagino que ele vai ser, sei lá, uns 40 minutos, eu vou tentar com o máximo fazer rápido esse episódio, mas não dá E aí eu acho que o episódio do Lucifer, né, que é o último, né, o último anel, o anel da traição É, eu devo fazer aquele episódio ali, sei lá, uns 15 minutos, 10 minutos Manaconda, show our guest, is eternal resting place Como é que pode, né, cara, tudo bem que o cara É, é forte a porra do bicho, mano A porrada que ele dá Se eu tivesse Vai embora E é, tem uma parte nos elevador aqui que Elevador quebra e acaba caindo, tem que apertar R1 Dá pra morrer algumas vezes aqui, cara Eu pensei até que seria agora Cara, de todo jogo de Dante Inferno Essa é a parte mais chata do jogo É, tem uma parte mais chata do jogo Eu acho que aqui é Magia Infinita você não me engana e já começa facinho já pra você tipo o papel que é e aí e aí a coisa aqui do pai de dante então mano Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sacanagem, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fecha. Fecha, filho. Isso, e abre. Até daria pra poder... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, que coisa chata vai ser isso aqui Peraí, mano Tô um Peraí, mano 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 Peraí, mano, peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano, peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Peraí, mano Só que eu falo de cancelar a quest, mas não me dá a opção de realmente fugir mesmo, né? Você pegou tudo de mim! Você pegou tudo de mim! Tá bom! Você mudou! Acho que já tá quase acabando esses desafios. Eternamente conectado em Snape, os inimigos sofreram. Losing Health Kill All Enemies Before Healths The Blades Vai ser difícil Ah mano Esqueci que eu posso Dá balão nesses maucos aqui Ei caramba Ah mano 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 Ah 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 Pior que nem posso, né? E aí Toma Ainda tem mais um Quer dizer, mais um, mais dois, sei lá Oxi O que é isso? Muito horrível, mano Ui Já faço isso mesmo, já jogo o jogo sem bloquear, cara Uma opção Uma sequência Uma sequência Uma sequência Um Uma sequência 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 O céu, quantos minutos? 30 minutos já Essa parola simplesmente não quer acabar não, cara Simplesmente não quer acabar A pior das frases, aqueles que recebem o mal e o discordo entre aqueles que eles deveriam confiar Isso é o que? Tipo, sei lá, semeadores da Discord? Mas todos os inimigos sem resetar o contador de hit Eu sou assim, então A única forma é só usando a cruzinha Usa a cruzinha lá Até eu, com tanta dúvida, a gente não para Oh, meu Deus do céu Aqui está até falando, uso cross-ataques Ah, cruzinha... Esses aqui Pra facilitar, né? Realmente Falei Putz, que bicho chato, cara Bicho, dá uma porrada, a gente levanta pra caramba de ficar em pé, mano Nele eu deveria usar o... Ah, pela aí, cara Porra Nele eu deveria usar o negócio pra poder... Ah, porra Que isso, cara Pera aí Porra Os bichos batem, um bate Meu Deus do céu Que ridículo, cara Que ridículo Ah, toma Pelo menos Alguns ficam ocupados Porra Pera aí, cara Pera aí Assim não vai ter como sair daqui, não Porra 35 Não vai ter como sair daqui, não Não vai ter como sair daqui, não Não vai ter como sair daqui, não Ah... Tomei uma péssima ideia isso aqui Não... 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 Sai! Toma aí, filho. Eu não fiz o bônus ainda, cara. Acabou? Ah, pera aí. Caraca, maluco. Você é louco, mano. Esse desafio da Beatriz aqui, é... Ai, mano. Vai embora, vai, cara. Não tô nem lendo o nome das pessoas. Vem. Porra, acaba logo isso aí, cara. Quanto? 37. Cara, eu tô contando assim pra poder acabar logo, meio que eu já, tipo... Oi, caramba. Ah, cara, mano. Eu tô mal. Ei, 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 ei. Ei, ei. Ei, ei. Uma caixa abaixo dos fãs falsos, que sofrem por eternidade em doenças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sim, isso é igual, mano. Vamos lá. 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 Vamos a marchar hoje! Quando o nobre Saladin aprende dessa atrocidade, ele vai trazer as forças do inferno. Beatriz, eu vou proteger você. Você contemplei meu irmão para a morte por seu crime! Qual é a resposta para essa treinidade? Qual é a resposta para a morte por seu crime? Não, eu me desculpe por essa treinidade. Meu lugar está aqui no inferno. O seu está no inferno. Eu realmente me desculpe por o que eu fiz. Deixe você um dia me desculpe. Minha cruz! Minha cruz! Minha cruz! Minha cruz! Lá, é tipo o quê? Idris! Você fez bem, Dante. E mesmo que você possa não entender agora, você tem salvado muito mais do que essa alma inocente. Porque seu papel na batalha em seguida é mais importante do que você pode imaginar. Eu não entendo! Onde é esquisito, o anjo tem tipo uma coroa de um chifre. Eu tenho que cuidar dela! Eu venho tão longe! Confira-me, você vai ver ela novamente. Beleza, vamos gravar aqui para poder finalizar esse episódio. Olha lá com o verdilho aqui que... Que cidade é essa que está em frente? Porque você pierce a escuridão de longe, você estrae na sua imaginação. Quando você chegar ao lugar abaixo, você verá plenamente... Lá com o verdilho a cargo de consciência. Só essa vez, se não acabar a conversa eu vou embora. Porque também esse episódio já ficou grande demais, há 50 minutos. Isso é louco! Que episódio absurdo! Acho que eu já fiz esse episódio em menos tempo, mas eu morri em menos tempo também. Se o Virgílio tiver mais alguma coisa para falar, tchau Virgílio! Fica por aí mesmo... O episódio aqui literalmente já deu o que tinha que dar. Não sei quem é você! Fraubieiro vai pro céu! Beleza! Que tudo esteja certo com o seu espírito! Agora eu vou salvar aqui... E... Chega desse episódio! Bom, então... É isso! Não esqueça de deixar o seu like aí! Se você não for inscrito, seja bem-vindo! Se inscreva no canal! Até o próximo episódio de Dante's Inferno! No caso, vai ser o último, né? Tchau! Tchau! Tchau!